Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim, que estejam todos bem, se cuidando direitinho aí dentro de casa. Logo, logo estaremos todos bem juntinhos, tá bom? Eu sou a Pro Edivania do Instituto Anjos Solidários do Seu Gnum Doce. Hoje a Pro trouxe uma história bem divertida pra vocês. Isso mesmo, crianças! Vamos lá brincar com a Pro? Vamos lá! Quem é? Quem é que está batendo? Ora, quem é que bate, bate e não me responde? Ora, pírolas, pipocas e bomboletas, como eu posso abrir uma porta sem saber quem é que está do outro lado? É perigoso, não é? Vou olhar no olho mágico. Borboletinha? Borboletinha? Eu queria pedir uma coisa pra senhora. Então peça. Ah, eu queria que a senhora fosse a minha madrinha. Sabe o que é? Eu não tenho ninguém nessa vida. Eu sou sozinha. Ninguém pode cuidar de mim. Borboletinha? Ora, e por que eu seria a madrinha de uma borboletinha? Ah, eu sei fazer chocolate. Chocolate? Tralalá, tralá, 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 tralá. Chocolate? Hum, hum, hum. Eu adoro chocolate. Deixe-me pensar, deixe-me pensar, deixe-me pensar, deixe-me pensar, deixe-me pensar. Tá bom, mas com uma condição. Você vai ter que fazer chocolate pra mim todos os dias. Eu vou fazer chocolate, tralá, 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 tralá. Eu vou fazer chocolate, tralá, 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 tralá. E foi assim, todo dia a mesma coisa. Vocês viram a borboletinha por aí? Não! Borboletinha, a marboletinha, fazendo chocolate para a madrinha. Oti, oti, perna de pau, olho de cidro e nariz que me acabou. E depois, depois do dia seguinte. Vocês viram a borboletinha por aí? Não! Borboletinha, tá na bolsinha, fazendo chocolate para a madrinha. Oti, oti, perna de pau, olho de cidro e nariz que me acabou. E depois, e depois, e depois do dia seguinte, todo dia a mesma coisa. Vocês viram a borboletinha por aí? Não! Oti, 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 perna de pau, olho de cidro e nariz que me acabou. Bate, bate, escala, escala, manda beijo e dá tchau. Tchau! E aí, crianças, vocês gostaram da nossa historinha? Que legal, né? A Pro se transformou numa borboletinha. Isso mesmo! A Pro espera que vocês tenham se divertido, tá bom? Beijos, crianças! Até mais!